Show de ofertas Guanabara, nada fica de lado, tem ofertas todo dia e tem também todo cuidado. Aqui é a sua casa, então vem pro Guanabara, vem com calma a qualquer hora pra poder aproveitar. Mais economia, preço baixo e alto astral, show de ofertas Guanabara, alegria geral. Uuuuh! Uau, quilo, nove e noventa e nove, peito ou coxa com sobrecoxa de frango, quilo, seis e noventa e oito, óleo de soja, soio leve, sete e noventa e nove, arroz ou nobre, cinco quilos, dezenove e noventa e cinco, feijão copo, quilo, seis e noventa e nove, açúcar guarani, quilo, dois e setenta e nove, leite em pó italaque ou piracanjuba, nove e noventa e oito, condensado italaque, três e noventa e nove, creme de leite Nilza, um e noventa e nove, azeite andorinha extra virgem, meio litro, quinze e noventa e oito, azeite de oliva andorinha, doze e setenta e cinco. Bacarol do Porto, quilo, cinquenta e nove e noventa e oito, carne seca PA, quilo, vinte e seis e noventa e oito, ticsa, dois quilos, nove e noventa e oito, papel doelete com dezesseis, onze e setenta e cinco, sabonete líquido, granado, nove e noventa e nove, lenços rugs, cinco e noventa e nove, fraldas Pumper Premium Care, vinte e nove e noventa e oito, fraldas Baby Sec Ultra, dez e setenta e cinco, fraldas Turma da Mônica, tripla proteção, nove e noventa e nove, fraldas Personal Pumper Super Sec, sete e noventa e nove, domingo, todas as lojas do Guanabara abertas até duas da tarde, Barra São Gonçalo e Rio do A, até seis da tarde, beba com moderação. Barra São Gonçalo